Um a um É o azul do mar É o brilho do sol É a cama e o lençol É a linha e o anzol Um dueto de som Em sintonia É tão bonito Como a gente se encaixa Eu me perco de encontro E a gente se acha Um a um Somos mais Só nós dois Nos basta Pega o meu amor E o meu amor me pega E é que o bicho pega E a gente se completa O azul do mar O brilho do sol É a cama e o lençol A linha e o anzol Pega o meu amor Pega o meu amor E o meu amor Me pega E é que o bicho pega E a gente se completa O azul do mar O brilho do sol É a cama e o lençol Ali o anzol Ali o anzol É a câmbio, é um sol, é a linha, um anzol, um dueto de som, em sintonia. É tão bonito como a gente se encaixa, eu me perco de encontro, e a gente se acha, um a um somos mais, só nós dois nos basta. Pega o meu amor, e o meu amor me pega, e é que o bicho pega, e a gente se completa, o azul do mar, o brilho do sol, é a câmbio, é o sol, a linha, um anzol, um anzol, um dueto de som, em sintonia. E a gente se completa, o azul do mar, o brilho do sol, é a câmbio, é o sol, a linha, um anzol. Um a um, nossos desejos se realizando.